Chegamos ao último episódio do especial Entregadores do Embaixador no Comando. E para fechar com chave de ouro, vou te contar boas dicas de como pilotar nos períodos de chuva. Vem comigo! Com a chegada do verão também chegam as chuvas fortes. Nessa época, é preciso a tensão redobrada nas pistas, especialmente para quem trabalha sobre duas rodas e fica muito exposto aos perigos das ruas. Por isso, aqui vão alguns toques importantes para te ajudar a continuar trabalhando com segurança mesmo em dias chuvosos. Passar pela poça d'água, a primeira coisa vai devagar. A velocidade alta faz com que a gente flutue na lâmina d'água, perdendo a área de contato do pneu com o solo. E tenta ir o mais em linha reta possível, mesmo que eu esteja em uma curva. Põe a moto em linha reta, passou, logo depois você vai inclinar com progressividade. Em trechos alagados, o melhor é você não passar. Mas caso você tenha total segurança em relação à profundidade, vai devagar. Tenha muita cautela, porque você não sabe o que tem ali de baixo. Pode ter uma pedra, um buraco ou qualquer obstáculo, se tornando muito perigoso. E se o motor apagar, o ideal é você não dar partida. E outro ponto de muita atenção é que a gente pode passar por um boeiro sem tampa. Com o volume d'água, essa tampa saiu e você não viu. Olha o perigo. Como também passar perto da calçada. Imagina que uma boca de lobo como essa pode estar entupida e ter vários objetos perigosos que você não vê. E pilotando na chuva, qualquer faixa pintada representa um risco grande. Você perde aderência. Seja branca, amarela, vermelha. Por isso, não deve frear, inclinar ou acelerar com agressividade. Vai mais tranquilo. Tenha uma pilotagem suave. Você não pode andar próximo ao carro em dias de chuva. Aquele spray d'água, a água que sai do pneu do carro, tira totalmente a sua visibilidade. Então tenha uma distância maior para ter uma visão muito mais segura. Você tem que pensar que além dos pontos cegos, que a gente tem que evitar, a visibilidade do motorista está muito reduzida. Por isso, mantém uma distância maior. Use o farol alto e buzina, se necessário, para chamar ainda mais atenção. E a gente sempre tem que andar muito bem equipado. Equipamento que garanta proteção contra impacto e abrasão. Uma boa jaqueta, calça, bota, luva e capacete. Mas na chuva, tem um cuidado ainda maior. Viseira muito limpa e fechada. E um equipamento, uma capa de chuva, uma luva, uma bota impermeáveis. Porque a gente estando confortável. Imagina você pilotar totalmente molhado. Isso diminui sua concentração. Você seco, confortável, vai ter uma pilotagem muito mais segura. Pegou essas dicas? Não deixe de pôr em prática. O embaixador no comando espera ter ajudado você que vem enfrentando um período tão difícil. Sobre duas rodas, os entregadores fizeram e fazem muito pelo país. Muito obrigado a todos vocês. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Até mais! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti